Às vezes o Ricardão está mais próximo do que a gente imagina e seja por acaso karma ou muito azar, o chifre acaba sendo descoberto e as reações desenvolvidas sempre são imprevisíveis. Essa mulher, por exemplo, descobriu um cartão fidelidade de um bordel na carteira do seu amado. O que será que ela fez? Veja agora as traições que foram descobertas. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Uma mulher traída resolveu mostrar como foi que ela descobriu a galha usando uma ferramenta do Google Maps. E eu que descobri meu chifre pelo Google Maps. Vi o carro do Google, então bateu a curiosidade de explorar meu bairro. Ao fuçar as ruas do bairro, acabou vendo a moto do namorado passando com uma periguete desconhecida. Vagabundo! A moça começou a seguir o veículo pelo Google Street View por algumas ruas. A perseguição online continuou até ela se deparar com o momento romântico do safado deitado no colo da sua melhor amiga, na mesma pracinha que eles iam juntos. Olha só, mano! A essa altura estava crendo que era só pela noia da minha cabeça que não podia ser ele. Mas era o indivíduo e minha melhor amiga. Estou arrasada. Acho que o C sai perde feio pra essa mulher aí, viu? Com as tecnologias de hoje, não dá nem pra atrair em paz. Não é mesmo? É verdade. O que você faria se estivesse mexendo nas coisas do seu marido e encontrasse um cartão fidelidade de, digamos, uma casa de entretenimento adulto? Agora tu tem cartão fidelidade de p***, velho? Não é meu não, tá doido? Isso aqui não é teu não? Não é meu não, mano. Não tem o teu nome escrito aqui não? Pum! Estou lascado! A mulher encontra o cartãozinho provando que o homem não só frequentava a casa das primas como era um cliente fiel. Indignada, ela puxa logo um facão para confrontar o traidoso. Isso aí não é teu não? Isso não é meu não, tá doido? Isso aí não é teu não, Felipe! Tá doido essa c*** aí? Senta aí! É, Felipe, a casa caiu, viu? Vale lembrar que ninguém se machucou e no final das contas eles conseguiram se acertar, pois o amor verdadeiro vence qualquer dificuldade. Essa esposa descobriu que o maridão estava querendo dar uma escapadinha com a amante e não pensou duas vezes antes de agarrar o cabelo da mulher em pleno aeroporto. Esse caso aconteceu na Colômbia, onde o marido e a amante estavam prestes a embarcar para um fim de semana romântico em Cartagena, um lugar banhado pelo Mar do Caribe. A esposa sangue nos olhos só soltou a amante com a chegada da polícia, logo em seguida se acalmou e fez o mais sensato, né, que era pedir divórcio. Ela descobriu tudo ao raquear o aplicativo de mensagem do traidor, por isso que não é bom mexer no seu lado companheiro, né? É aquela coisa, os que os olhos não veem, o coração não sente. Quando a pessoa não manja de esconder a traição, ela mesma acaba revelando o seu segredo. Essa moça chamada Sidney resolveu expor como descobriu que o seu namorado a estava traindo. O gênio decidiu enviar uma foto para a namorada, que já estava com ele há 4 anos, porém o mané não se atentou no reflexo do seu óculos, que mostrava as pernas de uma outra garota sentada no banco do passageiro. Rapaz, eu acho que a namorada desse cara aí trabalha no FBI, mano, não é possível. E ainda tem homem que acha que consegue enganar as mulheres. Sabe de nada, inocente. Segundo os relatos, um homem se embrenhou no meio do mato para ir atrás do Lázaro, aquele serial killer que apavorou o Brasil em 2021. Só que o que ele encontrou foi ainda pior, a esposa se pegando com um de seus amigos no meio do matagal. O cara ficou nervoso e resolveu filmar os dois traíras, dizendo que já estava desconfiado deles, havia um tempo. A esposa Sirigaita, ao ser descoberta, tentou fugir do local na sua moto, mas o corno não deixou. Já o amigo Talarico não abriu a boca para falar nada, né? Até porque, nesse caso, não tem muito o que justificar. Sorte desses dois que, apesar de indignado, o traído estava mansinho. Se fosse um cabra da peste mesmo, sabe Deus o que poderia ter acontecido com os dois sacanas. A mulher de um caminhoneiro já estava meio desconfiada do marido e decidiu colocar um app de rastreamento em seu celular. Quando o homem partiu para a viagem, ela foi atrás e confirmou que não estava errada. A esposa encontrou o caminhão estacionado com o bonitão, acompanhado de uma outra mulher dentro da cabine. E aí, é claro que ela se revoltou com a situação. A traída ficou indignada e meteu a mão no agora ex-marido enquanto chamava a amante para fora do veículo. Tudo isso foi filmado pela irmã dela. Bom, eu acho que o coitado só queria alguém para passar a marcha enquanto ele dirigia. Essa jovem chamou a família toda para um churrasco para gravar um vídeo com o namorado. Até que todos no ambiente se surpreenderam com o que ela falou. O silêncio é insudecedor. O Matheus deve ter ligado automático porque como é que reage em uma situação dessas? Mas não acabou por aí. Você trocou uma pessoa que ninguém tinha por uma pessoa que qualquer um pode ter na hora que quiser? Uma p*** barata? Pensa na situação. A namorada jogando as verdades enquanto te filma na frente de toda a família dela. Se tem uma hora para fingir um desmaio, é essa. Sua família vai morrer de orgulho de você. Eles vão adorar saber. Agora faz um favor, acorde e falá, porque ele pode ir embora. Isso aconteceu em 2023 e eles estavam juntos desde 2015. O detalhe é que morava em uma cidade pequena, por isso a verdade acabou aparecendo. Pelo que parece, a própria amante saiu falando para todo mundo. A internet encheu o vídeo de comentários, parabenizando a moça pela frieza e elegância. Já o Matheus acabou perdendo a esposa, perdendo a amante e ainda passando vergonha para todo o Brasil, já que o vídeo viralizou recebendo milhões de views. Ser traído é ruim, mas quando seu próprio amigo fura o seu olho, é bem pior. Foi o que ocorreu com a Deise, a paraense descobriu que uma de suas amigas estava com seu marido em um motel e resolveu dar um jeito na situação, fazendo uma live na porta ali do estabelecimento. Um motel vagabundo, por sinal, de bairro, aonde meu marido está aqui com minha amiga, neste quarto, aonde a hora é 25 reais. O engraçado é que o evento reuniu vários curiosos que queriam assistir o momento do flagra. É claro que os pombinhos não quiseram sair do quarto enquanto a plateia estava esperando, mas ela conseguiu filmar o safado, tudo ao vivo. A coisa escalou a ponto da polícia ser acionada para resolver a situação, mas a corna estava com sangue nos olhos. E nem o Uber que chamaram para levar a amiga Talarica, ela deixou ficar lá. Estava mais do que decidida a bater de frente contra tudo e a todos? Até existe corno manso, mas definitivamente não era o caso da Deise. Durante uma partida de futebol lá no Equador, a câmera do estádio filmou um torcedor trocando beijos com uma mulher, só que ao perceber que estava sendo filmado, ele rapidamente tira o braço ali, dando aquela bela disfarçada. Estranho, né? Mas acontece que aquela não era sua esposa. Ah, agora eu entendi! David Andrade tinha levado sua amante para ver uma partida do seu time favorito, jurando que sua mulher nunca descobriria, mas se esqueceu da transmissão ao vivo. Eu sou um merda, meu irmão! A traição televisionada fez com que o cara fosse até suas redes sociais pedir desculpas públicas para sua companheira, admitindo que errou e que foi moleque, e pedindo para ela voltar, né? O que não aconteceu. E o pior, a amante não sabia que ele era casado. Dessa forma, o garanhão acabou chupando o dedo, ficando sem nenhuma das duas. Um empresário decidiu se vingar da esposa que o traiu fazendo a revelação no meio de uma festa, que ele organizou apenas para isso. Além da mulher infiel, foi mais um caso onde Furaolho foi um dos melhores amigos, que logicamente também foi convidado para ser exposto na frente de todos. Depois disso, não teve como continuar a festa, né? E a história fica ainda mais tensa, porque o amigo talarico do cara era Alberto Sobavarro, um famoso economista da Venezuela, se tratando de um verdadeiro escândalo nacional. Essa coisa de festa de revelação de traição já tá virando moda, né? A influenciadora Bruna Lohane ficou famosa pelos vídeos divertidos voltados ao público cristão. Só que apesar disso, seu companheiro a acusou de traição. Bruna Lohane tava no hotel aqui, na pousada, junto com o cara me traindo, me traindo. Ela tá lá dentro do qual o cara tá lá dentro. Ela pegou meu carro, sumiu, tá bom? Aí, ó, olha aí sua Bruninha Lohane aí, ó, seguidoras. O até então marido de Bruna, Marcos, foi atrás dela e, segundo ele, a esposa o estava traindo com outro homem em uma pousada. Toda a treta foi divulgada na internet, resultando no término do relacionamento que os seguidores acompanhavam há um ano e, claro, em algumas declarações polêmicas. O Marcos também se pronunciou sobre o caso, afirmando que ela mudou depois da fama e que o casamento já não era o mesmo. As coisas começaram a dar certo mesmo, que ela começou a ganhar dinheiro. A Bruna mudou totalmente comigo. Na verdade, ela mudou desde o segundo ano de faculdade. Tá certo? Mudou totalmente. Totalmente. Arrumou umas amizades. No meio da confusão, até a irmã de Marcos se pronunciou nas redes para tentar abafar o caso. E a história ficou meio confusa, porque no final das contas, ninguém confirmou a traição. Porém, no vídeo que viralizou, Bruna não nega as acusações em momento algum. Houve uma briga de casal, sim. Ela foi, dormiu fora, sim. Vai me dizer que vocês nunca brigaram e nunca quis dormir fora para não olhar para a cara do marido. Porém, fato é que toda essa polêmica deu ainda mais visibilidade para a influenciadora, que segue criando conteúdos até os dias de hoje. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso. Até a próxima.